ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem é preso suspeito de estuprar enteada desde que ela tinha 5 anos. Infelizmente com a negligência e omissão da própria genitora que sempre se posicionou a favor do companheiro. A Leã concede a deputado paulista título de cidadão do Amazonas. O título concedido a Russo Mano é mais um entre tantos que foram entregues a pessoas que muitas vezes não fizeram nada pelo Amazonas. Como por exemplo a ex-primeira-dama Rosane Collor, que sequer veio receber o título. Jungle Matsuri marca os 90 anos da imigração japonesa para a Amazônia. Em Parintins, Garantido lança o tema para o Festival de 2020. E começa o Festival de Olambra. São mais de 250 espécies de flores em exposição. Eu sou Gabriela Moreno e o Jornal e o Tempo desta sexta-feira começa agora. Olá, boa noite. As passagens de ônibus agora devem ser pagas somente por cartão, o Smart Card. As empresas têm o prazo de 60 dias para se adaptar ao novo modelo. A partir de 19 de novembro, os usuários do Sistema de Transporte Coletivo de Manaus só vão poder pagar a passagem com o bilhete eletrônico. A medida está prevista em decreto baixado pela Prefeitura nesta quinta-feira e que tem por objetivo dar mais segurança aos usuários do sistema, retirando o dinheiro de circulação das catracas. A medida é uma antiga reivindicação do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Manaus. O Sinetran não se posicionou sobre a decisão da Prefeitura. Os trabalhadores rodoviários, contudo, ficaram apreensivos. Confiamos na parceria com o prefeito, o sindicato tem apoiado as medidas que o prefeito tem feito para melhorar o transporte coletivo. As coisas não estão muito boas para a gente, mas confiamos que, no máximo, em 30 dias, tudo voltará ao normal para os rodoviários. Pagamentos em dias, a permanência dos cobradores, que é o mais importante nesse momento. Segundo o presidente, a decisão não está totalmente fechada. Nesta sexta-feira, uma reunião com representantes da Prefeitura assegurou que o prazo de 60 dias será para que todos os envolvidos acertem os detalhes dessa transição. Uma nova rodada de negociações deverá acontecer na próxima semana, quando o prefeito Arthur Neto estará de volta à capital para se reunir com representantes das categorias. Analista político, escritor e empresário na área de marketing e comunicação, Durango Duarte, recebeu hoje o título de cidadão do Amazonas na Assembleia Legislativa do Estado. Durango é de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele recebeu a placa de cidadão do Amazonas pela contribuição na história política e empresarial no Estado. A homenagem foi iniciativa do presidente da casa, Josué Neto. O exercício de pesquisa que o Durango tem feito tem ajudado muito para que o amazonense, uma na hora, possa entender o seu convívio e os seus costumes. Desde 1990, o empresário realiza pesquisas de opinião pública no Estado. Eu sou da tese de que aqueles que vieram para cá têm que deixar alguma coisa, seja uma contribuição histórica, uma contribuição política, uma contribuição econômica. Desde 2005, Durango também passou a contribuir com obras literárias, valorizando o povo, a cultura e a política no Amazonas. Quem também recebeu o título de cidadão do Amazonas foi o deputado federal paulista Celso Russomano. Fundador do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor e acusado de pagar uma secretária pessoal com recursos da Câmara Federal, Russomano recebeu um título que deveria ser entregue a pessoas que têm relevantes serviços prestados ao Estado, o que não é o caso dele. Fica de lado, fica de lado assim, olha só, vê se ela não está mostrando tudo, olha, meu Deus do céu. Segundo o autor do PL, o deputado João Luísa escolheu Celso Russomano porque ele é contra pronunciamentos feitos pelo ministro Paulo Guedes em relação à Zona Franca de Manaus. E o Celso, como eu falei no meu pronunciamento na Assembleia Legislativa, está juntamente da bancada do Republicano na Câmara Federal, unidos para também defender aqui. O título concedido a Russomano é mais um entre tantos que foram entregues a pessoas que muitas vezes não fizeram nada pelo Amazonas, como por exemplo a ex-primeira-dama Rosane Collor, que sequer veio receber o título, mas segundo o deputado, esse é um reconhecimento pelo trabalho que tem feito na política. Eu acho que o projeto Civan é a maior contribuição que a gente pôde dar para essa região. De acordo com a lei que regula a concessão do título de cidadão, o homenageado precisa ter relevantes serviços prestados ao Estado, mas na prática não é sempre isso que acontece. Além de Rosane, já foram distinguidos com o título personagens como o desembargador paulista Nelson Calambra, Neguinho da Beija-Flor e um certo Walter Casimiro Silveira. Para alguns parlamentares, Russomano veio ao Estado somente para palestrar em um workshop e não merece receber o título. Ser amazonense é um privilégio que não deve ser concedido a qualquer um. E os nossos deputados estaduais bem deveriam entender isso. Mas Celso Russomano não foi o único a receber o título de cidadão desse Estado, sem jamais ter dado uma contribuição relevante a ele, como prevê a legislação que regulamenta esse tipo de homenagem. Seu mérito é ser do mesmo partido do deputado que propôs a homenagem e estar hoje em Manaus para um workshop sobre direito consumidor. É um zero à esquerda para nós do Amazonas. Este título orna melhor, por exemplo, com pessoas como também homenageado de hoje, Durango Duarte. Gostemos ou não dele, fez família em Manaus e aqui trabalha gerando emprego e renda no nosso Estado. Uma boa noite e um bom final de semana. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. Olha, recursos resgatados para a Lava Jato vão ajudar na defesa da Amazônia. Confira no nosso giro político. O deputado estadual Serafim Correia, do PSB, estimou que cada Estado da Amazônia terá à disposição, no próximo ano, mais de 47 milhões de reais em recursos resgatados pela Operação Lava Jato. O deputado alertou que, para ter acesso a esses recursos, os órgãos ambientais devem sair na frente, preparando projetos que demandem recursos para a proteção da floresta. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Arimoutinho Júnior, suspendeu nesta sexta-feira o pregão presencial da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, a ADS, para alocação de equipamentos a serem usados na 41ª Feira de Exposições Agropecuárias, a Expoagro, e a 12ª Feira de Agronegócio Sustentável. A diretoria de controle externo do TCE advertiu à mesa diretora da Câmara Municipal de Itapauá, na região do Rio Purus, que no primeiro semestre gastou mais de 1.000% acima do orçamento previsto. Somente com o pessoal, os gastos ultrapassaram os 67%, quando o máximo previsto pela lei de responsabilidade fiscal é de 60%. Agora há pouco, um veículo modelo S10 pegou fogo na avenida de Jauma Batista, com a da Civargas, embaixo do viaduto. Uma forte fumaça preta era vista de longe. Viaturas do corpo de bombeiros foram deslocados para o local. Não há informação de feridos. O trânsito na área ficou engarrafado. E olha, no próximo bloco, homem é preso por abusar da enteada desde que ela tinha 5 anos de idade. E ainda o Jungle Matsuri, que é um grande evento gastronômico japonês. Neste momento você confere aí imagens ao vivo do local. São 6 horas e 27 minutos. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. Obrigado.